Na segunda-feira vou o trampo procurar Na terça eu me prego, pata, eu vou trabalhar Fita, mato, trampo, seta, já sou dispensado No sábado eu recebo e no domingo eu tiro o carro Pra que querer mudar a vida pra mim? Pra que querer mudar a vida pra mim? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL